Pessoal, o livro está com acesso aberto, através do canal de produção gestorial da Udã. Estou recomendando, para vocês, a capa dele... Ele está disponível em que endereço? Oi? Ele está disponível? Ele está disponível, mas como o Moisés está aqui, ele está disponível também a partir de hoje. Na nossa lista, ok. Muito obrigado, Miguel, por ter conhecido.